Ainda é cedo o amor, mal começaste a conhecer a vida Já anunciareis a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor, preste atenção, o mundo é um ruim Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó Presta atenção querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares tais a beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés Ainda é cedo o amor, mal começaste a conhecer a vida Já anunciareis a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor, preste atenção, o mundo é um ruim Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó Presta atenção querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares tais a beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés Ah, 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 ah